Com esse grupo coeso que existe aqui, nós juntos, unidos, nós faremos a verdadeira transformação que Patos precisa. O professor Jacobi não será apenas uma tábua de construção, mas um pilar de sustentação aqui nesse nosso município. Nós não saímos de onde nós estávamos, nós continuamos aqui porque aqui é o nosso lugar, essa é a cidade que nós amamos, é aqui que nós temos o nosso compromisso político maior. E estamos aqui nesse momento, fazendo a nossa convenção, numa noite histórica, numa noite de união e apresentando a Patos a melhor chapa de todos os tempos já apresentada ao nosso município. Porque o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. O que nos une é o futuro da nossa cidade. O que nos une é o futuro de gerações de crianças que precisam de uma cidade cada vez melhor. É por isso que nós estamos aqui. Foi pensando no bem da nossa cidade, que nós aceitamos esse desafio. É hora de nós unirmos as forças. E é com esse compromisso em respeito à minha cidade, em respeito ao meu povo, pelo amor que eu tenho a Patos e a essa gente que eu nunca escondi de ninguém, que aceito o desafio de mais uma vez voltar à Prefeitura de Patos. Com mais vontade, com mais garra, com mais amor, com mais força e acima de tudo com um desejo maior de fazer a maior administração da história da nossa cidade. Eu quero governar com os pobres, eu quero estar perto do povo, eu quero estar junto das pessoas, porque foi assim que eu me criei. É fazendo a política de pé no chão, é fazendo a política de humildade, é sentindo a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é o cheiro do povo, que é o cheiro do povo de Patos. A responsabilidade é de todos, a luta é de todos, o futuro é de todos, e é pensando nesse futuro, é pensando no bem de Patos, que eu convoco a minha cidade, que eu convoco o meu povo, que eu convoco a minha nação, para irmos para a luta, para irmos para as ruas, e vamos à vitória, à vitória, à vitória!